Salve rapaziada Mil Grau, mano, hoje eu vim falar aqui sobre a minha Ronit, porque desde quando eu fui pra São Paulo, velho, direto é só comentário, Hugo, cadê sua Ronit? O que que aconteceu com sua Ronit? Mano, sua moto foi presa, você vendeu só coisa desse tipo, velho, porque pra quem não tá entendendo, pra quem chegou no canal agora, eu fui pra São Paulo, levei minha moto na carretinha e pra voltar, eu voltei de avião. Mano, aí deu o que falar. Pois é, e a última vez que eu vi ela foi quando eu tava vindo da praia, meu último vídeo que eu vi em São Paulo, eu vim da praia, fui no Lava Jato, mano, pra ver minha moto, que os cara falou que tinha deixado lá pra lavar, pra cuidar da minha moto. Mano, eu já tava indo no pensamento de chegar lá, falar com os cara, mano, vocês cuidam da minha moto como se fosse uma filha de vocês, cuida direito dela, mano, que mano, é meu xodó essa moto. E quando eu chego lá, mano, quando eu chego lá, logo eu que sou enjoado com minha moto, mano, tudo original, velho, pintura original, todas as peças original, chegando lá, a roda da minha moto simplesmente tava amarela. Os cara pintou a roda da minha moto de amarelo, mano, e eu nem sei sobre essa tinta, se sai, se não sai, se tem que pintar de novo, mano, não sei como é que é. Só sei que essa foi a última vez que eu vi ela, mano, não deu pra conversar muito com os cara, porque eu tava atrasado pro voo, senão ia perder o voo, ia ter que ficar em São Paulo ainda, mano, E eu fiquei lá muitos dias, então eu vim pra Brasília e a moto ficou lá em São Paulo, mano, e até hoje eu nunca mais vi a moto, velho. Aí vocês devem estar se perguntando, como é que essa moto vai vir agora, velho? Essa moto, um amigo meu falou que ia enviar ela pra mim de caminhão, velho, lá de São Paulo pra Brasília, e mano, eu confiei nele, falei, cara, envia essa moto aí pra mim de boa, embala ela aí direitinho, E ele prometeu isso, e o Vinícius Saeed, que pintou a roda dela, falou, Hugo, quando essa moto chegar aí, ela vai tá original, cara, vai tá original, a roda vai tá preta, você não se preocupa, mano, Que esse negócio sai, e eu confiei nele também, né, velho, porque, mano, aquela moto, velho, pra mim, acho que pra vocês também, essa moto, velho, é como se fosse uma filha, é um showdown, mano, Que nós tem aqui no canal, então eu confiei, mano, tô acreditando que minha moto vai chegar aqui intacta, zerada, e a notícia boa que eu tenho pra vocês, é que hoje, ela chega aqui no canal, mano, hoje ela chega, O amigo meu da transportadora já ligou, falou, Hugo, hoje sua moto chega aí, tá indo caminhão pra Brasília, mano, fiquei feliz demais, só fiquei um pouco preocupado, porque não deu pra mim buscar ela, velho, Não deu pra mim receber ela, porque eu tava fazendo a vistoria da moto nova, mano, aí eu tive que ligar pro amigo meu, falei, cara, busca essa moto aí pra mim, por favor, Porque se você não receber ela, ela vai voltar pra São Paulo, mano, e depois pra vir outro caminhão de São Paulo pra Brasília, ia demorar mais uma eternidade, Mas ele buscou pra nós, levou pra casa dele, a moto tá guardadinha, eu vou ligar aqui pra ele, pra ver como é que tá, essa moto, pra nós ir lá buscar ela logo, velho, Que eu tô, mano, doido pra ver ela nessa sala aqui, ó, bem aqui, é o lugar dela, quero ver ela aqui, vou ligar pra ele, pra nós ir lá buscar ela, vamos aqui, E aí, mano? E aí, cachorro? Ó, suave? Suave? Ô, você buscou a moto lá certinho, velho? Busquei, mano, ela tá aqui em carro. Tá tudo certo? Como é que tá ela? Tá zerada? Tá zerada, mano, você não tá entendendo isso aí. Ah, da hora, da hora, mano. Vou aí buscar, você tá aí agora? Tô, mano, quer vir buscar ela? Só vou aí agora, mano, mais rápido possível. Firmesa? Falou. Tudo certo já pra ir buscar a nave, família? Já deixa o like aqui, ó, no início do vídeo, confere se tu é inscrito, mano, e ativa o sino que é pra não perder nada, firmeza? E foto dela, foto minha aí, da moto nova, é no Instagram, no primeiro link da descrição, Hugo.meu Grau, firmeza? Segue lá, ó, e vamos buscar essa Ronit pra ver como é que ela tá. Já estamos aqui na Start família, nova motinha do canal, é, ainda tá toda originalzinha aí, escape, com filtro, tudo, tudo, tudo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica pra nós modificar ela e ficar do jeito que nós gosta, deixa aqui nos comentários, família, que eu vou tá dando uma atenção aí pra geral. Firmeza? Eu vou nas lombadas, velho, bicicleta, hahaha. Vamos lá buscar a Ronit era família, vamos lá buscar a Ronit era, mano. Eu tô já com saudade dela. Ó a água aqui, né, velho, passar devagar pra não sujar a nossa Startzinha que tá, mano, brilhando. Já deixa o likezão, hein, família, já deixa o likezão pra nós ir lá buscar essa Ronit era. Mano, que a saudade já tá aí demais, velho. Saudade já tá aí demais. Tô indo lá na casa do meu mano, que buscou a Ronit pra mim, como falei aí no início. Aquele que buscou ela pra mim. Nossa, todo lugar que eu vou tem água agora, mano. Não, não vou passar na terra, mas não vou passar na água. Atravessando, né? Atravessando que fala, né, família? Nossa, mano, os motinhos de bicicleta, velho. Que motinho que eu tô gostando, viu, velho. Que motinho que eu tô gostando. Ainda tamo pegando o jeito nela, hein. Logo, logo nós aprendemos esse alto de grau aí. Eita, moleque. Agora atravessou, viu? Chegamos, chegamos, moleque. Já chegamos aqui na casa do meu mano, Thiago. Salve aí. Ele que buscou a moto, que eu ainda não vi. Ele, pelo menos, ele cuidou bem cuidado, mano. Que a moto ele colocou na sala da casa dele. Então a moto, velho, pelo menos na sala, igual fica na minha casa, tá, né? Agora vamos ver como é que tá a Hornet, mano. Tá zerada? Zera, cachorro. Tá zera, filho. Como é que tá a moto, mano? Tá zerada, filho. Daquele modelo. Vamos ver essa moto agora, então, velho. Vamos ver essa Hornet, mano. Mano. Não acredito nisso, não, velho. Não acredito nisso, não. Os caras falaram que minha moto ia estar do jeito, velho. Quando eu fui pra São Paulo, e olha, mano, pelas caras dos manos, olha aí. Olha isso. Mano, a moto tinha deixado ela com as duas rodas pretas, velho. E agora eu não sei como é que é. Qual que é dessa fita aqui, mano. Que, pelo sinal, tá muito mal pintado, velho. Aqui o tanto de escorrido, olha aqui. Aqui tá mais fino, aqui tá mais grosso. Ali tá escorrido, ali tá preto. Olha aí, família. Mano, uma amarela, outra preta. Pelo jeito não tá muito feio, não, né, mano? Vocês curtiu? Tá chave, moleque. Curtiu, mano? Pera demais, moleque. Douradona. Olha aí, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Tá bonito ou não? Vou ligar agora aqui pro Saeed, pra ele me dar uma explicação sobre isso, velho. O que aconteceu com a Hornet. Se sai ou se não sai. Porque eu preciso saber, né, velho. Porque se for uma tinta que não sai em cima da pintura original, da roda da Hornet, velho, é prejuízo, mano. Então já vou ligar aqui pra ele pra ver como é que é. Vamos aqui ligar pra esse malandro aqui agora, velho. Pra ele dar uma explicação do que que ele fez com a nossa Hornet. Thiago, você acha que você sai, mano? Velho, vai dar um trampo, vai sair. É, sair ou pinta de novo, né, velho? É, mas eu acho que tem outra pintura aqui por dentro. Mano, não atendeu, velho. Vamos ligar de novo. Tem que atender, mano. Como é que o cara pinta a roda da minha moto e não vai atender meu telefone agora? E aí, eu... Seu louco. Suave? Suave? Qual que é a fita? Qual que é a fita, mano? Você ainda pergunta pra mim qual que é a fita? Mano, essa é a merda. Mano, inteira chegou. Mas você não prometeu que essa moto ia chegar aqui, velho. Do jeito que eu levei ela pra São Paulo, cara. Você tá rindo, né, ô fera da mãe? Mano, é pegadinha, pô. Que pegadinha, mano. Beleza, é pegadinha. Mas e aí, você falou que você prometeu que ia mandar ela de volta com a roda preta. O negócio não saiu, mano. E o caminhão chegou, eu tive que mandar ela embora. Mas como assim, Said? O negócio não saiu, mano? Não, mas eu tenho a fé em Deus que você vai conseguir tirá-la. Ô cachorro, você é zinco, hein, mano. Como é que você faz uma merda dessa na roda da minha moto, mano? Mano, eu... Infelizmente, eu fiz uma trollagem aí. Só que não deu tempo de tirar, mano. E aí eu mandei assim de novo. Ô, vai ter volta, mano. Vai ter volta. Eu vou em São Paulo de novo. Você vai ver o que eu vou fazer nessas motos suas aí, beleza? Nossa senhora, eu tô lascado. Tá, mano. Já tá prometido, mano. Não vai ficar... Não vai ficar assim, não, beleza? Mas você ficou bravo. Não, tá beleza. Tá suave, mano. Tá suave. Caramba, segue de negativo, mano. Não, tá suave. Beleza? Vou em São Paulo ainda de novo aí, te ver. Beleza? Combinado? Você vai vir, né, em outubro? Vou em outubro, eu tô aí. Firmeza? Demorou. Então, beleza, mano. Vocês viram aí, né, velho? O que ele fez com a minha moto? Não tirou. Mano, ele não arcou com a palavra dele. Não assumiu a palavra. Eu quero que vocês deixem aqui uma opinião de o que eu faço nas motos dele quando eu for pra São Paulo. Entendeu? Deixa aí. E esse é o vídeo. Buscando a Roletão. Logo, logo. Ela já tá na porta do lado da minha casa, mano. Vou ver como é que essa tinta ainda se sai ou não. Como é que é, velho? E, mano, tô feliz demais com a Rolet, velho. Ter chegado já em casa, mano. Já tava mó depressão, mano. Chorando, pensando na Rolet. Mas é isso. Logo, logo. Tem uns vídeosão nela aí pra vocês. Quem é inscrito no canal, firmeza. Quem não for inscrito, já se inscreva. Deixa aquele likezão aí no vídeo. E aquele abraço aí, ó. Suavão. Um salão pra geral. E é nóis que voa. Tchau.